Uma competição em que todos ganham em conhecimento. Os acadêmicos dos cursos de tecnologia foram desafiados a construir robôs para se enfrentarem em uma arena, através de uma luta de sumô. É o objetivo da mostra a integração dos alunos, dos conhecimentos em sala de aula, com os conhecimentos externos e com os conhecimentos que eles têm que adquirir para o desenvolvimento do projeto. E essa integração ocorre porque eles têm equipes que se encontraram todos os finais de semana para montar os seus robôs. E o detalhe na montagem desses robôs fizeram toda a diferença, observando cada aspecto competitivo e de sustentabilidade, criatividade também no design para uma bela apresentação. Essa feira eu acho que foi um bom incentivo para a reciclagem de materiais. Esse robô aqui a gente fez totalmente com materiais recicláveis, fora pela placa receptora RF. Para isso eu usei uma carcaça de amplificador, usei pedaços de TV, até um distribuidor. Como é que foi a competição ali, receberam inclusive uma premiação? É, a gente ficou em segundo lugar, infelizmente nosso rádio controle dava interferência com algum outro ali, mas foi muito legal, foi muito legal empurrar os robôs para fora da pista. Eles se inscreveram no meio do ano, em julho, e começaram a desenvolver seus projetos em agosto. Nós tivemos encontros mensais com os acadêmicos, com as equipes para dar instrução, para sanar dúvidas, né? E eles foram avaliados ontem numa banca, eles apresentaram seus projetos para os professores, coordenadores do Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas, e hoje foi as lutas efetivas, né? As lutas são rápidas, porque eles fizeram os robôs com os motores muito potentes, então, rapidamente, eles atingiram o objetivo.